O que é que é nosso? Ó, cal, ó, cal, como tá, cal? Quebrou o fundo. O que é que é nós? O que é nosso, mano? Cai, 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 cai. Ó, cal, ó, cal. Mano, rua da fazenda. Rua da fazenda, é subindo, é subindo. Vá de ficar comigo, vá de ficar comigo. A olde, a olde! Reto, reto, reto. Caramelo, vai pro carro! Caramelo, vai pro carro. Bibi, vem pro carro. Pegou o folho. Também, também, também. Lua da fazenda.